Porque o que a gente está oferecendo é uma solução funcional. Nós vamos entrar nos bairros onde as pessoas moram. Não é para ser algo pontual e no edge, na periferia dos bairros e tal, onde os imóveis são mais baratos. Tem que ter uma aposta aqui que está tratando, na verdade, de um movimento que é o contrário. Aí começou a ter uma visão diferente do meu histórico, que é... Rede Geek apresenta Conversa com os Gigantes Apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri Começa agora mais um episódio do Conversa com os Gigantes. Eu sou o Professor Mauri. E aqui comigo, meu querido amigo, Tato Tarkan. Professor Mauri, mais uma vez, estamos aqui para trocar ideia com o Gigante, mas dessa vez, ele é alto mesmo. Fiquei surpreso. Temos aqui Tiago Cordeiro, CEO e sócio fundador da Good Storage. Tiago, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Mauri, obrigado, Tato. Super legal. Vamos em Gigantes aqui hoje. Então vamos nessa. Prazer estar aqui, obrigado. Bora lá. Tiago, antes da gente falar da Good Storage, falar sobre o mercado que vocês estão atuando, eu queria saber um pouquinho da sua história. Você pode contar para a gente um pouco da sua trajetória? Pode ser aquele resumo de TikTok e tal. 140 caracteres. Para quem é velho Twitter ali, né? Na época que o Twitter ainda era Twitter. Exatamente. Se você puder fazer um resuminho para poder contar um pouco da sua jornada, para até chegar nessa posição hoje. Vamos lá. Bom, estudei em São Paulo, nascido em São Paulo, estudei por aqui. Aí fiz intercâmbio fora, etc. Vim de uma família humilde. Daí eu fiz Fundação Getúlio Vargas. Legal. Numa escolha. Na verdade, é curioso. Eu passei na USP em jornalismo e na GV em administração. Tá horror. Por um semestre... É, você viu o antagonismo. Por um semestre eu meio convivi com essa história. E aí eu acabei optando por administração. E confesso que acho que foi uma escolha para tornar o meu futuro mais previsível. Perfeito. Eu tinha necessidades financeiras e sou filho único. Em uma situação que essa segurança era importante. E aí foram 10 anos, acho que de muito... Enfim, trabalhei muito e voltaram à carreira. Então eu passei, comecei no mercado financeiro. Depois, ainda no mercado financeiro, eu comecei a aproximar do mercado imobiliário. Gerindo fundos de investimento imobiliário. Legal. Eu trabalhei em banca americana, no Morgan Stanley, depois de uma gestora que era a Hedging Grifo. E aí em 2006, eu me juntei a uma startup na época que ia para fazer investimentos imobiliários. Chava-se Bracor. Logo eu me tornei sócio. Foi um ciclo de 5 anos. Aí a gente vendeu para um outro fundo de private equity. Tínhamos fundos de private equity como nossos investidores à época. Empresa que tinha a liderança do Carlos Betancourt. E aí nesse momento eu fui trabalhar no BTG. Legal. Num momento também de super ascensão do banco. Por isso que eles estão sempre em ascensão, né? A turma lá é tão bem sucedida que o banco não para. Mas era um momento super especial ali de 2011, 10 a 2013. Também coliderando os investimentos imobiliários do banco. E aí resumindo, né? E aí em 2013, uma inquietude. Eu, enfim, tinha uma trajetória ótima no banco. Eu tinha acabado de virar associado. E as coisas iam muito bem. Mas uma certa inquietude por tentar fazer alguma coisa em que eu tivesse talvez um protagonismo diferente. Relações com as pessoas um pouco diferentes. E isso foi crescendo dentro de mim. Até que culmina na minha saída do banco. Para montar a good storage. Então assim, eu já tinha participado até então na minha carreira de investidor imobiliário. Eu tinha desenvolvido residencial, shopping center, muito galpão logístico, hospital. Legal. Todas as classes de ativo mais conhecidas. E quando eu comecei a ficar inquieto por montar alguma coisa, eu olhei para aquelas categorias dentro do setor imobiliário que ainda não estavam muito exploradas. Então a história gerou uma delas, uma das principais. Comecei a estudar essa história. E aí ela me conquistou a ponto de eu fazer essa transição. Isso foi em maio de 2013, mais ou menos. E trabalhando seis meses da edícula de casa, literalmente. Sim. Literalmente, eu tinha 33 anos, lembro bem. Até que no final daquele ano, eu consegui finalmente, enfim, engajar um fundo de private equity brasileiro, HSI, do Máximo Lima, que é um grande mentor para mim. Logo em seguida, a gente trouxe também um fundo de pensão americano. E aí em 17 de dezembro de 2013, a gente fechou a primeira rodada de aporte capital na companhia. É uma rodada importante, foram 100 milhões de dólares. Já que a companhia é patrimonialista, né? Então todos os ativos imobiliários, ativos para quem é de São Paulo aqui, laranja e verde que a gente vê pelas ruas, são próprios. Então é muito intensivo em capital. E aí são 10, vamos fazer 11 anos agora, né? Então a gente está aí com um ano de celebração e tem sido bem simbólico de 10 anos da empresa. Acho que a gente mergulha já em Good Storage daqui a pouco. Mas é um pouco essa carreira de alguém que foi, assim, essa trajetória, né? Mais profissionalmente falando, muito focado em carreira no início, tendo que... Não podendo arcar com o benefício de falhar. É um drive muito forte, assim, de perseverar e de prosperar. Então é muito focado, trabalhei demais. Em algum momento, e hoje eu olho para trás, eu consigo enxergar várias razões pelas quais aquele desconforto acontecia. É um da maneira que a gente toca o nosso dia a dia, o espírito que a gente consegue, a cultura que a gente consegue ter na Good Storage e tal. São aspectos do dia a dia que nutrem o ser de uma forma distinta, assim. Então tudo faz mais sentido. Mas foi sendo muito por instinto e começou nessa paixão. Legal, cara. É muito bacana você estar contando, né? Realmente sua história, né? Mas a gente consegue perceber, tipo, o brilho no olho, né? De você estar revivendo aqui, contando a sua história aqui pra gente. E a gente associa, porque eu acho que, pelo menos na minha realidade, eu não sei se você também faz essa leitura, mas da uma maneira como você falou, me leva a pensar que sim, que parece que quando você não tá no caminho certo, as coisas não... parece que não funcionam, não encaixam, o negócio não anda. E aí sempre tem alguma coisa que fala assim, mas não tá legal. E aí conforme você vai encaixando, achando o caminho, ou encontrando a ideia certa, as coisas vão direcionando e começam a fluir de um jeito diferente, sabe? Só pelo discurso, da maneira como você tava falando, assim, eu senti uma coisa meio holística. Que é uma visão muito nossa, né? De como o negócio funciona também. Tem a parte de administração, gestão, óbvio, mas parece que tem que bater. Eu acho que o brilho no olho é porque, assim, é um clima que é informal, não tem nada programado, ensaiado, e é uma oportunidade da gente revivendo. Então, pra eu te contar, vai passando um filmezinho. Sim. E aí mistura saudosismo com até um pouco de emoção. E é tudo sobre isso. E sobre o caminho certo ou não certo, aquela sensação que... Sabe que quando eu faço minhas intenções hoje em dia, minhas orações, que eu não posso te falar como quiser, e uma delas é, assim, que eu tenha clareza pra não resistir aquilo que não deve ser resistido. E, assim, eu vejo na minha trajetória muito essa força de que, assim, pô, se você não tá no lugar certo, se não é pra lá, não vai ser. Mas, muitas vezes, você resiste a esse movimento e aí acaba, muitas vezes, gerando rupturas mais doloridas do que necessário. Às vezes, você... Às vezes, você adoece porque não tá... Ou você se machuca, eu machuco o outro, o ombro, sabe assim? Porque, pelo menos na minha trajetória, assim, eu encontrei aqui um resumão, mas não foi uma linha reta. Lógico. Teve, pô, tem probeço, tem dois joelhos operados, um ombro, um monte de cicatriz, tem mesmo. E, mas acho que tem, eu entendo essa sensação, reverbera em mim, assim, e, de fato, eu acho que eu peço mesmo, assim, que eu tenha a sabedoria de antecipar esses conflitos, assim, que eu perceba, de uma forma mais gentil, esses novos sopros por onde ir, sem ficar tão apegado aonde eu tava. Sim. Porque quando tem que ser, vai ser. Se você fica ali apegado aonde você tava, resistindo, tal, não sei o que, acaba que pode vir de uma forma pra conseguir romper, pompe com uma rachadura ali, sabe? Sim. No final do dia, passado um tempo, você vai agradecer por aquilo, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir ter uma sabedoria por trás, né, de você conseguir fazer os movimentos que você precisa fazer, mas com a presença de gentileza. Acho que é uma coisa, quando eu olho pra frente, eu pretendo, eu tento muito que assim seja. Não necessariamente foi assim até agora, ainda que eu sou grato a toda e cada experiência, a cada tropeço, mas eu te entendo, ressoa comigo também. Putz, cara, que maravilhoso, assim. Muito legal. É, porque eu vejo bastante isso na nossa jornada, das decisões que a gente foi tomando, da maneira como o negócio... E volta e meia, a gente se vê também, de novo, que faz parte de um constante aprendizado, né? E uma curiosidade, pra mim, pelo menos, ao longo da gente estar conversando, tem dois perfis aqui, né? O Mauri é o cara racional. Ele é o cara que estudou pra conversar hoje aqui. E eu sou o cara que vim aqui pra conhecer uma pessoa nova e trocar ideia e... É meu perfil, tá? Então, pra mim, foi uma grande surpresa que o modelo de negócio nasceu pelo pensamento, primeiro como um investimento mobiliário, do que pensando no consumidor, tipo, o primeiro passo do modelo não foi o consumidor que precisa guardar a caixa. E sim, que tá tudo amarrado, eu sei, mas foi curioso pra mim descobrir a lógica do raciocínio ali. Mas sabe que é interessantíssimo o que você tá falando, porque eu acho que é uma mescla, e essa começa já uma primeira diferença na nossa história pra onde a gente acabou chegando hoje. Que era, sim, lá atrás eu tava, então, quero empreender, vou ter várias categorias de ativo imobiliário, eu já era um investidor imobiliário, eu já era um investidor imobiliário na engenharia, fiduciariamente capital de terceiros investimentos imobiliários a volta de tempo, tenho uma experiência, um break record, ok? Não queria fazer mais o mesmo, sabe que tinha já poucas oportunidades e tal, eu falei, pô, tem alguma oportunidade diferente. E self-storage, né, principalmente nos Estados Unidos, é uma categoria de ativo imobiliário muito relevante. Hoje, bolsa americana, o setor de self-storage nos Estados Unidos é válido uns 70 bilhões de dólares. Caramba! É grande, tem mais unidades de self-storage nos Estados Unidos que Starbucks e McDonald's juntos. E tem até reality show, né? Tem, alguns, alguns reality shows. É muito inserido, um a cada três americanos tem um box alugado. Caramba! Um a cada três, impressionante. E aí, então, é uma tese, né, do investimento imobiliário para o gerador de renda. Então, aqueles ativos como escritórios, é um ativo que você faz no investimento imobiliário, tem o lastro real, tijolo, etc e tal, tem uma operação, mas no final do dia é um dividendo de um ativo imobiliário. Acho que essa é a tese. Sim. E a principal questão, né, quando eu comecei a conversar com alguns investidores, entender o apetite, né, era uma dúvida que era colocada assim, pô, mas brasileiro, cara, paulistano, não tem esse hábito. Isso deu certo nos Estados Unidos, foi na época dos baby boomers, acumuladores, em lugar que a estação do ano é muito demarcada, que tem hobby de inverno, hobby de verão, o cara tem um monte de tralha para guardar e tal, aqui não vai dar certo. Aí, acho que foi, nesse sentido, acho que aí sim houve uma ousadia de eu falar assim, eu acho que, na verdade, não tem uma plataforma desenvolvendo a oferta da forma, colocando a oferta certa no mercado. Na hora que a gente construir aqui um grupo voltado, entender que esse negócio é um negócio de varejo, bem posicionar os ativos, criar uma marca, saber construir awareness, saber comunicar, é para que serve, qual a facilidade, como usar, eu não vejo, eu olhava para outros segmentos, do digital, em tudo que envolve, o paulistano, estou voltado aqui mais no mercado de São Paulo, os modelos de negócio de grandes capitais globais dão certo em São Paulo. Sim. A gente tem uma penetração na grande, vocês conhecem mais do que hoje tecnologia, então aquilo era uma coisa que eu falei assim, eu acho que aqui, uma oferta bem dirigida, bem desenvolvida e tal, vai começar a despertar uma demanda. Então é um desafio você, na verdade, girar demanda, produzindo uma boa oferta, né? Criando uma nova cultura ali, né? Sim. A gente brinca que é trocar o pneu com o carro andando. Sim. Mas foi um pouco da tese, né? E deu certo. E aí, no teu ponto, eu acho que aí, pouco a pouco, aí foi sendo cada vez mais olhar para a customer experience, entender as necessidades e tal, e aí a gente foi, desculpa me alongar aqui, mas é que o seu ponto deu uma deixa muito legal, acho que a gente começou a ser pioneiro muito cedo, porque na hora que a gente começou, nem chamava self-storage, de setor, era uma guarda-móveis. É isso mesmo, é isso. É verdade. Guarda-móveis, é. E era um negócio assim, qual que era a referência? Bem, uns galpões meio velhos, assim, uma coisa meio assim, mais suburbanos e tal, você manda a empresa de mudança deixar as coisas lá, quando você vai fazer uma mudança, e acabou, guarda-móveis, até o nome já era um nome restritivo. Sim. E aí quando a gente entrou com self-storage, a agência falou, pô, nome em inglês e tal, eu falei, mas shopping center era em português? E aí o nome Good Storage também em inglês, então a gente teve uma série de questões, e eu falei assim, não, a gente vai criar uma nova categoria, porque o que a gente está oferecendo é uma solução funcional, nós vamos entrar nos bairros onde as pessoas moram, não é para ser algo pontual e no edge, na periferia dos barros e tal, onde os imóveis são mais baratos, tem que ter uma aposta aqui, que a gente está tratando, na verdade, de um movimento que é o contrário, aí começou a gente com uma visão diferente do Gustavo, que é, as cidades estão se adensando, esse é um caminho de urbanização mais moderno, que é replicado em várias outras capitais, que é trazer as pessoas para mais próximo, de todas as classes sociais, para que a cidade possa ser mais funcional, para que as pessoas possam usufruir de mais, de regiões mais cobertas por transporte, por saúde, por entretenimento, essa é a tese de permitir você perceber nos últimos dois planos diretores da cidade de São Paulo, é um a cada 10 anos, eles já vieram num sentido, colocar mais potencial construtivo para as incorporadoras, adensar o que eles chamam de eixos urbanos. E ao mesmo tempo a gente tem os apartamentos ficando num padrão cada vez menor, tem muita solução, tem muita solução por aí de apartamentos estúdio, apartamentos, às vezes uma pessoa sozinha, um jovem casal, coisas que há 30, 40 anos atrás, não seria possível vender nem kitnet e modelos que a gente tem hoje também, né? A venda que a turma chama de micro apartamentos, que são menores que 20 metros quadrados, nos últimos oito anos aumentou 14 vezes, e hoje apartamentos com menos de 40 metros quadrados correspondem a 33% das vendas em São Paulo. Então, vários movimentos acontecendo que iam começar a mudar, na nossa visão lá atrás, em 2013, 2014, a lógica do centro urbano. Sim. E isso é muito legal, porque se você voltar no urbanismo lá atrás, era levar a infraestrutura para os lugares mais remotos. Então, imaginava-se que a maneira de você ser inclusivo, era você conseguir chegar nos confins de São Paulo, é uma cidade de muitos. Então, você tinha os projetos imobiliários públicos, Arco Tietê, Itaquera, e aí você depender do metrô para chegar, do trem, do investimento público, como acontece, é lento, tudo que a gente tem. E de 20 anos para cá, e isso se repete em várias capitais globais, a ideia foi a seguinte, peraí, vamos usar o capital privado do setor imobiliário e vamos convidar as pessoas a se aproximarem do centro. Sim, a cidade fica mais densa, ela fica mais vertical, e as pessoas conseguem conviver, gerem melhor o seu ativo tempo, porque mesmo para você conseguir prosperar, e eu tenho esse olhar inclusivo, você tem que ter tempo para conseguir estudar. Exato. Como é que ela vai conseguir estudar se ela demora duas horas e meia para chegar em casa? É isso aí. Então, se preocupar com os fluxos urbanos e tal, é também um caminho de oferecer ascensão social e econômica para quem teve menos privilégio. Então, esse é um novo modelo. Nesse novo modelo, todo mundo se aproxima um pouco mais. Sim, hoje, dos lançamentos de novidades em São Paulo, eles têm, para 10 anos atrás, 28 metros quadrados a menos. Então, na média, os espaços ficam menores, e aí a gente vem oferecer uma solução que é flexível, contratos mensais, sem multa de cancelamento, nada de fiador, você faz tudo online, etc. A gente vai tirando esse ponto de atrito, o cara tem um espaço para... Só resolver o problema. Pode ser um evento pontual, pô, estou mudando, estou... Enfim, pode ser um uso de longo prazo, né? Porque as pessoas também, um outro dado que era muito curioso... São um acumulador ou tem uma coleção... Putz, tem uma coleção de vinis gigante e está ficando cada vez insustentável de guardar tudo. É, ou a extensão da casa do cara, pode ser até sendo funcional e sendo perto do que ele tem no mapa mental dele de trocamento do dia a dia, né? Para o trabalho, ou enfim, né? Ele pode frequentar, muitas vezes, isso é muito legal, tem um dado, tinha muito voltado a dado, o número de vezes que o cliente frequenta a unidade por mês, médio. Ah, isso deve ser muito legal. Nos últimos cinco anos, aumentou oito vezes. Claro, mais e mais a gente foi conseguindo entrar dentro dos bairros. Então, hoje, o meu catchment area, né? Então, 80% dos meus clientes, a gente faz uma mancha em volta da unidade, ela está fechando. Então, o que mostra que é muito legal é que você está sendo mais funcional, né? Para aquelas pessoas. Então, eles voltam mais ao site. Como é que funciona esse câmbio? Você escolhe seu espaço, você aluga, ganha uma senha e é um autosserviço. Então, você vem na unidade, entra com a sua senha, elevador, todos os portões, mais câmeras de segurança acompanham o seu trajeto. Você sabe qual é o mapa ali da sua unidade e você vai até ela. As câmeras, toda a segurança é feita por câmera, você vai até o seu espaço, usa, fecha, etc. É totalmente privativo, né? Tem uma solução também, quando eu olhava a mobilidade das pessoas dentro da cidade, comparava com outras capitais, era muito maluco. As pessoas não mudavam muito de bairro em São Paulo. Ou, no máximo, bairros dentro da mesma região. De estado, então, é claro que tem as discrepâncias econômicas de cada estado. Mas esse tipo de solução é muito legal, porque as pessoas começam também, de repente, a testar morar em outros bairros. Então, assim, poxa, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, uma região que está super afluente, Pinheiros. Pinheiros é uma região um pouco mais cara, então eu vou morar num espaço um pouco menor, mas o que eu faço com as minhas coisas? Pô, eu vou alugar aqui, self-storage. Vamos ver como é que é essa experiência de morar em Pinheiros. Pô, depois você se encaixa no bairro, e aí os bairros começam a criar mais identidade, a ter um público ali, né? Essa é a ideia da cidade que funciona bem, que anda mais na rua, que usa mais esses serviços e tal. Então, enfim, o que a gente vislumbrou lá em 2014, que eu acho que foi um pouco único, pensando de novo no usuário, e aí não só no ativo imobiliário, era... As pessoas, elas vão dialogar com o centro urbano de uma forma diferente. Sim. E a gente aqui, sem querer reinventar a roda, a gente é um ator pequeno nesse ecossistema, mas a gente tem algo pra contribuir. Então essa foi a ideia um pouco, quando o nosso negócio iniciou, voltado a pessoas físicas. Então, aluguel de espaço, normalmente pra pessoas físicas, espaços menores e tal. A gente deu uma pivotada, vou passar a bola pra vocês, mas pra atender as pessoas jurídicas, que é a questão de logística urbana, que foi o nosso segundo wave aí. Legal. O que eu imagino que seja um mercado grande, sei lá, por exemplo. Conheço várias empresas, já trabalhei em multinacional, e os caras têm uma estrutura que, óbvio, que cada vez mais a gente tá se digitalizando. Mas, até por uma questão, às vezes, legal, a empresa tem que manter documento de X tempo ali, e tem que... por conta de como o negócio funciona, burocracia e tal. Então, tem empresa que tem arquivo, e aquela caixa de arquivo é todo dia, tem uma caixa que tá sendo levada pro story. E isso ocupa espaço. E isso dentro de uma sala comercial, ou dentro de um ambiente, de um escritório, na Faria Lima, ali tem o custo também. E aí, putz, pegar esse custo e mudar pra um custo de story, que você vai empilhando as caixas e criando uma organização, é um outro custo. Então, além de tudo, você tem uma outra demanda também, que são empresas que precisam, às vezes, armazenar documento, né? E tá, Tô, esse é um uso, é o guarda de documento. Porque, que a gente foi vendo no tempo, então lá pra 2016, 17, eu fui percebendo que, normalmente, se olhar nos Estados Unidos, o uso de pessoas físicas, unidades de self-storage, é 90, 95% de pessoas físicas, e um nadinho de pessoas jurídicas. Caramba. E aqui era meio 30, 70. Então, assim, até a gente fazia uns espaços maiores do que se fazia nos outros mercados mais desenvolvidos, de 50 metros quadrados, 75, já eram espaços que, normalmente, lá fora não existiam. E tinha muita tração essa história. Empresas estão mal assistidas em terem espaços dentro da cidade que contemplam, claro, cumpriram esse tipo de segurança, nesse tipo de localização, pra terem, de repente, postos avançados das operações. Então, a desenhar essa história, e aí, um pouco antes da pandemia, a gente conseguiu adquirir dois empreendimentos prontos, eram dois parques logísticos, módulos maiores, tô falando aí já de 5 mil metros quadrados. Eu brinco que o nosso rodoanel é da marginal pra dentro. Pra dentro da marginal. Pra entender. Tinha muitos poucos construídos, a gente conseguiu adquirir dois prontos pra estudar essa história. E aí, a gente, na verdade, pivotou um pouco o negócio, ampliou a atuação da companhia, pra não ser mais uma empresa só de self-storage. Hoje, se você olhar, é good storage, espaço de inteligência. Mas pra ser uma empresa de solução de armazenagem urbana. A gente vai hoje de um metro quadrado, literalmente, que é o locker. Lockerzinho pro cara, até módulos de 10 mil metros quadrados. Principais e-commerce, enfim, que estão aqui no país, hoje são os nossos principais clientes, setor de farma e tal. O que acontece? Foi muito legal. Estão dentro da cidade, né? Dentro da cidade. Aí, em 19, no comecinho de 20, fevereiro de fim, de fevereiro de 20, vem a pandemia. Na verdade, foi uma faísca, que só acelerou toda uma mudança comportamental na maneira de consumo. Sim. E aí, cara, a logística, que até então, você não lia sobre logística no jornal. Um profissional de logística, não era sexy logística. Não. Ninguém ia falar, ninguém ia para prover. Se você olhasse no mundo, no mundo, se formava na escola, nas grandes faculdades, BEMEC, não sei o que, não trabalha com logística. O cara da logística, a pessoa da... Profissionais de logística, meus amigos aqui, é meu setor, eu sou um cara logística na veia. Mas era um negócio... Não, é. Aí, quando entrou a pandemia, em que, né, todo mundo consumindo remoto... Crise de contêiner, aí o negócio mudou. É, e aí começou Last Mile, Logistics, etc, e tal, e virou a primeira página do jornal. Exatamente. Porque era, obviamente, assim, quase que a sobrevivência de muitas empresas era conseguir readequar toda a cadeia de suprimentos, supply chain, para dar conta disso. E aí começa um novo movimento, a gente tinha dois anos antes que começaram a apontar para isso, que é os espaços de armazenagem, de logística dentro da cidade. Então, assim, olha que curioso. À medida que a gente estava falando que as pessoas, né, a mancha de onde as pessoas moram está se aproximando, está fechando, a cidade fica mais vertical, mais densa, com esse intuito de que as pessoas possam morar mais próximas e de uma forma de usufruírem de uma qualidade de vida melhor. Essa é a tese. Da mesma forma, a cadeia de suprimentos das companhias também se aproxima para conseguir servir essas pessoas com mais qualidade. E aí não é só o e-commerce entrega do produto que foi de... demorava cinco dias para entregar até entregar no mesmo dia em duas horas, né? Sim. Teve todo esse avanço, mas também em serviços, né? Assim, tem manutenção de equipamentos, etc e tal. O SLA, vamos colocar assim, né, o nível que as pessoas queriam receber de atendimento, quando foi para o digital, mudou muito. Sim. Né? Então, isso começou a redesenhar e é nesse momento que a gente está, é... aonde essas empresas estão localizadas. E aí, de 19 para frente, a gente começou a voltar bastante dos nossos investimentos, que a gente chama dos parques empresariais. São grandes espaços na sua maioria logística, mas também tem companhias que têm linhas de produção leve, que não envolvem muitos aspectos ambientais, montagem, remontagem, da logística reversa, etc, mais perto da cidade. É um barato, porque a gente, sei lá, 10 anos atrás, começou a discutir mais mobilidade de pessoas. Tem o Alefran, que é o Manabras, Filho da House, que eram uns pioneiros a falar sobre isso, até mais de 10 anos atrás. E de uns 5 anos para cá, eu brinco que, até pouco antes da pandemia, a logística era um negócio que você falasse, pô, acontece das... põe restrição para caminhão. Caminhão não pode entrar, caminhão faz fumaça, caminhão atrapalha o trânsito. Então, logística só pode acontecer às 10 da noite e às 5 da manhã. Sim. E essa era a história. E agora, a tese é assim, cara, a gente tem que falar de mobilidade, de mercadoria na cidade. Porque a cidade precisa funcionar. e não funciona mais só pondo restrição e falando assim, ah, a gente só quer ver as coisas serem distribuídas na hora que a gente está dormindo. E o muito legal dessa infraestrutura, estou me alongando aqui, desculpe, mas... Não, não, cara. É um entusiasmo, mas é assim, essa infraestrutura que permite as companhias operarem melhor dentro da cidade, porra, tem tudo a ver com um centro urbano que funciona melhor para todos. Porque a gente está falando de menos emissão de CO2, tem toda uma questão de roteirização e eficiência de rota. você tem em rotas mais curtas e mais bem otimizadas, nossos clientes vários já trabalhando com eletrificação de frota. Sim. Você não tem emissão. Eletrificação de frota não é só questão do CO2, questão também de poluição sonora. Cara, eu fui de férias agora com a minha filha em julho para a Noruega. Que barulho, né? É uma coisa porque não tem mais carro a combustão. Mas você não pode colocar um fone de ouvido que você está sob risco. É um negócio. Sim, então assim, guardar as proporções, né? Não somos nós. Mas assim, acho que tem benefícios nessa história da gente aprender a conviver mais próximo dentro do centro urbano. A contribuição também de oferecer uma infraestrutura para as empresas operarem de uma forma mais simbiótica é super importante. Então aí a gente em 19, no final de 17, a gente reposicionou um pouco a atuação da companhia para ser uma companhia de solução de armazenagem urbana em todo o espectro da pessoa física e da pessoa jurídica. E aí a gente tem nessa toada nos últimos 5 anos. Hoje a gente tem metade mais ou menos da receita da companhia vem desse modelo de negócio do self-storage e metade já é uma receita no B2B que conversa com todos os setores. Teve uma coisa que eu aprendi que São Paulo é uma economia muito pungente e muito diversa. Falar que há dúvidas de testar alguma coisa em São Paulo se o conceito vai decolar ou não. Cara, se esse conceito decolou num par de cidades do mundo decola em São Paulo. A quantidade e a profundidade que a gente tem de nichos de diversidade de... Necessidades diferentes, né? Especificidades, né? Hoje a gente o que nos entusiasma é contribuir com esse funcionamento do centro urbano com esse bem-estar é meio que uma das coisas que mais nos alegra. Legal. E hoje vocês estão só... Antes de você... Só para pontuar. Cara, se você está falando não precisa pedir desculpa. Pelo amor de Deus. A gente quer que você fale para caralho. O programa dá certo quando você fala mais do que a gente, cara. Aí é foda a gente estar gravando e a pessoa falar assim. Não. É que você tocou num negocinho que era com a dor do usuário e deu e falou assim. Cara, é verdade. A gente começou num business plan de imobiliário. Sim. Mas muito depois... Se conectou com muitas coisas. A sacada tem sido... Cara, que dor que a gente está fingindo aqui. Que dor que a gente está curando aqui, sabe? E aí é olhar para isso. Porque no final do dia ia viver melhor. Habitar a cidade de uma forma mais inteligente. Sim, com certeza, cara. E hoje vocês estão atuando só na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, grande São Paulo ou vocês estão em outras regiões do Brasil? A gente... A Good Storage nasceu em São Paulo e até muito recentemente a gente estava na grande São Paulo só. Em junho desse ano a gente adquiriu uma empresa concorrente que tinha operações só de self-storage, que tinha a nossa guardia aqui. E aí sim, eles estavam também no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Hoje a gente tem operações nessas quatro grandes capitais, mas a gente diria que ainda por um tempo e não por desacreditados outros mercados, a gente ainda continua bastante mais direcionado os esforços em São Paulo. Eu acho que faz sentido pelo volume de pessoas que tem aqui. Quanto mais você vai para o interior, mais espaço as pessoas têm. Querendo ou não, pode ser prazo pessoal ou as próprias empresas que saem desse fluxo aqui de grande São Paulo, eles vão ter seu próprio galpão ou coisas do tipo. É, a tese acho que é densidade urbana. Isso é uma coisa nos Estados Unidos, você tem bastante self-storage em cidades médias, até mais horizontais e tal, mas aí eu acho que sim. Aquilo que foi lá atrás que era a discórdia de ah, isso é muito vinculado ao uso americano. Numa cidade média, sim. E às vezes está conectado também com o serviço, né? Com experiência de serviço e hábitos que o americano está acostumado e que no Brasil, às vezes, nem necessariamente, talvez, pelo menos no momento que a gente está, se conecta com a nossa cultura. Então, dá pra entender essa lógica, né? Mas São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. A concentração de pessoas que a gente tem aqui é absurdo. Absurdo. Então, a gente conseguir criar... A maior parte dos conflitos que a gente tem no estado de São Paulo é isso. É todo mundo junto ao mesmo tempo fazendo tudo. A gente tenta viver um estilo de vida onde a gente evita fazer as coisas enquanto as outras pessoas estão fazendo. Então, eu estou acordado enquanto está todo mundo dormindo. Porque a hora que todo mundo acordar e for pegar o carro pra ir trabalhar, eu vou fazer isso daqui a quatro horas. Então, aí eu não vou pegar o trânsito. Eu almoço depois de todo mundo porque aí eu não pego fila. O restaurante está vazio. Eu tento criar esquemas pra conseguir encaixar isso na vida. Eu acho que é um legado legal que a pandemia deixou. Sim. Dar um pouco mais de liberdade pra que as pessoas possam produzir ou montar agendas escapados dos funis, né? Porque eu acho que um negócio legal na tua fala, eu concordo, é inclusive entender que São Paulo tem essa dinâmica e abraçar isso. E fazer disso um ponto positivo, uma força, e não uma crítica. Porque a hora que você abraça, então tá bom. que oportunidade a gente tem como empreendedor em qualquer segmento de entender que essa é uma dinâmica presente e crescente e aí oferecer melhor serviços. E aí tá mais próximo entendendo como é que são esses fluxos, etc. E o que falta pra que... E fazer com que isso... Porque na Ásia, né? Enfim, você vai pra Coreia, Japão, todos os países que estão em muito crescimento asiático, etc. Eles lidam, e lidam muito bem. Não sei se vocês estiveram em Tóquio com essa densidade tiona. Isso é... Isso é organizados, né? Isso é impressionante. Tem um processo de educação, de aculturamento, etc. Mas morar numa cidade densa não é necessariamente ruim. Se a gente estiver preocupado em dar conta disso. E o que você falou é importante. A gente tem que também conseguir fazer com que os fluxos se espalhem durante o dia todo. Você já esteve em Taiwan? Taiwan eu nunca estive. Taipei tem cara de São Paulo. Só que tem a cultura tem a cultura asiática mas a cara da cidade você está andando de carro você fala eu estou em São Paulo você olha pro lado tem a ponta estalhada não só a questão de arquitetura a cara da cidade como um todo você vai andando você fala assim podia ser São Paulo pode ser uma daquelas esquinas que você vira e fala eu estou em São Paulo a diferença são os ideogramas em que ninguém se comunica com você adequadamente porque ninguém fala português ou inglês mas fora isso São Paulo então eu acho que a gente tem que se adaptar pra isso mas acho que Taiwan é como olhar pro futuro dessa visão otimista de poxa cara o que a gente consegue fazer com São Paulo porque tem essa cara né e essa história de Taiwan é isso mesmo acho que aponta pra onde as coisas vão principalmente assim o conceito de smart city está muito por aí uma cidade que consegue coletar hoje em dia tamanha quantidade de dados e de informação da sua população no deslocamento no consumo o que te dá uma capacidade de conseguir fazer demandas preditivas de serviços de produtos se antecipar e tal daí todo o serviço agregado que as companhias esperam também do poder público consegue oferecer pras pessoas vai evoluindo então essa essa organização eu estava com um amigo ele falou assim é coisa que eu não gosto quando eu viajo pro exterior qualquer lugar que você tem que comer você tem que reservar mas assim desculpa tua fala não faz sentido porque assim essa história da gente querer não reservar chegar e ter um lugar esperando não funciona é uma questão de mudança de educação de hábito depois tudo funciona na hora que todo mundo não deseja comer comer em algum lugar porque 90% dos estabelecimentos vão estar conectados numa rede de reservar a tua rotina funciona a rotina do restaurante funciona ele não tem a mesa vazia você não espera pra fora e se você por algum acaso tiver uma mudança de plano e você precisar de último momento ver uma mesa você já vai saber onde tem disponível vai ser muito prático é só ganha ganha é só ganha ganha eu falei cara pensa o seguinte tem uma cadeia aqui do dono do restaurante não pode chegar com a mesa vazia esperar pra fora junta as informações todas e faz a tua vida ficar mais fácil a ocupação do restaurante funciona melhor ou aquela coisa assim ah eu odeio esse papo outra coisa é o giro das mesas quando você tem que reservar tem a turma das sete das sete e meia e a turma das nove das nove e meia se habitua porque assim isso em várias outras questões em escala na hora que você faz as ondas de como isso impacta vai funcionar e isso não tem nada a ver com tem algumas pessoas também que falam assim uma coisa controlada tal pra aí não conseguir enxergar vocês são de tecnologia aonde se impacta em criatividade em capacidade de criar de ser disruptiva é pelo contrário mas a gente tá falando e aí que eu gosto muito desse tema de urbanismo e a gente tá na logística urbana que é permitir que os fluxos que as transações que as entregas que as conexões aconteçam de forma mais eficiente isso é muito legal eu acho que é essencial pra gente ter enfim uma vida mais saudável no centro urbano sabe fantástico muito legal muito legal eu queria entender como funciona dentro do do sistema legal como controlar o que tem dentro do seu espaço porque assim é tudo automático você falou a pessoa recebe uma senha ela chega lá coloca vai pro espaço dela libera o espaço ela é responsável imagino né pelo espaço lá dentro como ter certeza de que algo que está lá pode estar lá ou que sei lá nem vou falar sei lá de drogas vou falar a pessoa tá armazenando sei lá carne que é algo que ela não poderia armazenar como ter esse controle e como legalmente vocês podem ser responsáveis ou não por isso ótima pergunta a estrutura legal nós somos uma empresa de nós e o setor eu falo aqui como presidente da Asbras também que é a Associação Brasileira de Self Storage nós somos empresas que locam espaço então a nossa relação com o cliente é uma relação com é mais fácil aqui de locador e locatário no termo de adesão da contratação da solução tá bem claro quais são as restrições guardados e tal e se assume essa responsabilidade do ponto de vista de bombeiro inflamável e tal a gente tem instalado no prédio a aprovação mais restritiva então com maior quantidade de sprinkler em todos os andares sprinkler em espaço a espaço então a gente tem essa agora quanto a procedência das mercadorias etc é de fato de responsabilidade de quem aluga como se a pessoa tivesse alugado num apartamentozinho residencial como ainda hoje no centro da cidade tem muitos para guardar coisas então a gente não tem essa responsabilidade legal o que nós temos é através do uso de câmeras uma inteligência artificial consegue monitorar movimentações estranhas e aí ela dá um alerta de pode ter algo aí dentro do que nos compete que novamente é respeitar a alocação do espaço que ele é de uso exclusivo do locatário eu não sou uma empresa de guarda eu não sou uma empresa de logística eu sou uma empresa de imobiliária de locação de espaço que atua nesse setor e são quase 11 anos atuando e a gente não acumula a coisa funciona e flui bastante bem a gente não tem muitos casos não teve muito problema até hoje eu não posso usar por exemplo esse espaço ele é para armazenamento eu não posso usar esse espaço por exemplo o Maurício quer levar uma cama o Maurício quer levar uma cama não vai ser o primeiro um pinico o Maurício vai levar uma cama um pinico vou dar um exemplo um pouco mais palpável vai então vamos lá por exemplo eu tenho eu tenho uma loja no Mercado Livre por exemplo você é um seller do Mercado Livre é o teu estoque e aí ali é meu estoque e eu quero passar eu fiz as vendas do dia e eu vou para lá sei lá a noite para montar as caixas para fazer a entrega no correio eu posso passar meu dia lá fazendo isso por exemplo vários espaços você vê que as pessoas montam as prateleiras põem um computadorzinho você tem esse uso híbrido ah legal bacana principalmente nos espaços maiores tem espaço com tomada por exemplo que é da hora é isso porque aí vira o seu centro de distribuição é isso a real é assim ao invés do cara trabalhar de um co-working se o trabalho dele envolve produto físico sim faz mais sentido ele estar perto do produto sim do que ele estar num co-working e contratar eventualmente o serviço enfim ele está no meio da cidade ainda cara que genial não é incomum você tem pessoas que customizam o espaço e eu posso então fazer isso dentro das regras de locação é isso pode pode colocar lá um pôster da Pamela Anderson ou do Mr. Anderson não sei né se você é fã de Matrix por exemplo por exemplo aí você coloca o Anderson se você quiser a gente enfim tem mas tem tem pessoas que tem coleções de revistas de livro estantes e tal e uma poltrona vai ficar lá acho que estou já lendo mas o dia que ele frequenta o espaço e tal ele quer ali enfim é curioso porque não é não é normal nesse morar cada vez em espaços menores você conseguir ter um espaço específico para a sua coleção tem então esses claro estatisticamente são casos mais pontuais sim 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 mas são curiosos são curiosos e acontecem super agora deixa eu fazer vamos entrar agora no momento das perguntas que acho que que a pessoa como usuário no normal vai estar aqui se perguntando eu tenho um amigo tem um amigo que não é você não sou eu pode ser o Maurinho não sei mas digamos que esse amigo aí tem uma grande coleção de livros tem uma grande coleção de videogames tem muitos artigos eletrônicos em casa eletrodomésticos televisões computadores é uma pessoa que gosta muito uma pessoa que até sabe um early adopter lançou desses daí e aí esse pessoal tá com muito medo assim porque a relação dele pode acabar não tô falando que tá nessa onda não Deus me livre mas vai esse amigo mas quem é não quero não desejo mal pra esse amigo mas vai que acontece ele pode sei lá por exemplo ligar fazer todo o processo comprar online lá e já no mesmo dia já usar o storage assim é um processo rápido ou tem burocracia como é que funciona contratação online a gente já tirou todos esses atritos nesse processo de contratação então assim você entra consegue sem nenhum contato inclusive nós temos lá um chatbox e tal tanto pessoas no telefone fazendo a venda como também inteligência artificial atendendo mas se você quiser você consegue fazer do início ao fim no nosso site online transacional paga online chega na unidade recebe a senha então você pode de manhã hoje hoje eu não vou tirar o dia não vou trabalhar e vou finalmente organizar aquele quarto e vou levar meus livros etc a tarde você já está instalado que fantástico e as unidades são 24 horas? não potencialmente eu acho que em algumas unidades esse pode ser um caminho hoje é de segunda a sábado e das 7 da manhã às 7 da noite entendi tem uma faixa tem uma faixa muito boa de trabalho aí né bacana mas assim desculpa eu estou dominando esse programa tem programa que morre domina dessa vez é a minha vamos lá cara você falou eu sou eu sou presidente da Asbas né como que você vamos lá você está como CEO de um negócio presidente da Asbas como você organiza seu tempo pra gerenciar tudo isso vida pessoal como que você faz tudo isso cara ah não tendo pessoas enfim melhores que eu junto é isso acho que a principal acho que a principal inteligência tem que ser escolher pessoas boas pra estarem perto mas na Asbas até mando um abraço pra turma tem outros diretores e enfim mas é claro que é quase que um prazer e uma obrigação ser a maior empresa do setor também se oferecer de forma pro abono pra conseguir expandir e espalhar as melhores práticas o setor que segue o setor cresce a dois dígitos 13, 14% há 10 anos caramba então assim ele tem uma descorrelação grande do PIB claro até porque é uma atividade nova e tal mas aí a gente tem um olhar importante como associação de um trabalhar na legislação pela questão regulatória e dois em tentar garantir o melhor que a gente puder que as melhores práticas sejam padronizadas nas mais diversas operações hoje no Brasil nós temos 570 mais ou menos unidades em todas as regiões em todas as capitais mas tem um mar aí de crescimento dentro da empresa também hoje assim são 11 anos por um bom tempo tinha 8 anos acho que era era algo que eu carregava muito assim cobrava escanteio dominava matava no peito enfim acho que tinha uma função mais polivalente à medida que a gente foi crescendo eu acho que conseguindo também a hora que a gente trouxe logística urbana a gente foi expandindo a nossa atuação e tal a companhia começou a viver uma transição onde a gente começou também a ser interessante a ponto de atrair pessoas diferenciadas hoje eu tenho o privilégio de ter também outros diretores somos 4 diretores que tem super experiência e que compram um negócio assim como eu então essa essa é outra coisa que é muito legal de você conseguir ter de fato esse espírito de ownership senso de dono de dar muita tranquilidade como líder e tem outros olhos cuidando como se fossem deles tal como você cuida como se fosse seu o negócio é pra mim fundamental muito bom dentro dessas curiosidades na verdade assim o grande motivo pra gente ter trazido você aqui Tiago é porque eu queria entender de fato como eu faço pra gente fazer um quem dá mais Brasil rola isso mesmo é assim que funciona se as pessoas não pagarem aluguel aquilo lá é leiloado depois de um ano ó pra quem nunca usou pra não se assustar é um processo de três meses de inadimplemento tem uma série de avisos série de contato até carta registrada faz parte desse processo então assim a inadimplência de fato é muito baixa tem todo um trabalho e um cuidado pra não chegar até lá mas chega e aí já existe jurisprudência a legislação e de fato permite ao operador de self-storage leiloar os bens desde que ele tenha seguido e cumprido esses ritos de notificações de confirmação das notificações então são dez anos a gente tem ali a gente acumula isso cada dois três meses e tal como a gente faz hoje a gente não chegou a ter de repente uma escala quem sabe não tá na sala hoje aqui a gente pode produzir quem dá mais Brasil fazer um piloto dessa história que a gente vê produtores que aqui são com a audiência do Encontro com os Gigantes vamos fazer? Bora a gente faz quem dá mais Brasil eu tô vendo isso já hoje a gente tem alguns parceiros que na verdade vêm dão um lance olham um pouco as coisas e tal depois de respeitar o todo esse processo cataloga e aí eu tenho um intermediário que dá um lance arremata lotes e aí depois ele tem as maneiras os caminhos de fazer a distribuição disso talvez a gente tenha que criar um modo um pouco mais ritualístico pra ficar bonito o visual na câmera aquela coisa mão pra trás olha dentro do storage aquela coisa pra ficar cinematográfica as pessoas elas reconhecem quando fala de self-talk lembra é uma mídia muito poderosa eu acho que tem uma questão também muito forte de como alguns elementos grudaram na cultura mesmo sabe de cultura pop então pô quem dá mais aí a pessoa vai lá e aí tem o leilão aí tem as figuras porque são sempre aquelas mesmas figuras não é que só tem sete pessoas participando dos leilões mas é que eles sempre focam naquelas figuras é o velho rabugento é o não sei o que lá é o casal que tá se brigando e aí você vai construindo histórias né você vai pegando essas pessoas e aí isso faz com que a gente se conecte porque não é um reality show ele deixa de ser um reality show e ele se transforma numa ficção em mais uma historinha que a gente acompanha e é por isso que o negócio fica tão fantástico e as pessoas tem essa lembrança acham que vão achar ouro ali acham que vão porque aí volta e meia o programa não vai mostrar todas as vezes que o cara achou uma caixa de papel higiênico sabe o programa vai mostrar o pior dos cenários e o melhor do cenário sempre né pra poder contar uma boa história tem uma ampla curiosidade abre uma ampla a mulher descobre que aquilo que o marido tinha prometido que ele tinha jogado fora tá lá guardado as cartas isso as cartas da ex-namorada da infância mas assim agora não sei se você tem algum tipo de restrição em relação a isso mas tem alguma curiosidade alguma coisa curiosa no cenário que vocês descobriram dentro do espaço ali que fala assim cara que coisa maluca tanto curiosidade assim de coisa gostosa uma coisa absurda fala assim o que que esse pessoal tá guardando aqui o que que eu vou dizer lá em casa é uma coleção de botões eu não sei uma coisa doida sabe de falar ser humano é uma coisa absurda não tem assim claro resguardado aqui a confidencialidade dentro dos casos mas muitos não assim até muitas vezes as portas estão abertas nos corredores e tal tem uma série de histórias a gente tem uma inteligência com as câmeras né então assim quando fecha sete horas da noite percebe o movimento por calor por movimento também então tem histórias de pessoas que tentaram dormir dentro do box certeza e aí você tem que ir lá enfim a gente tentou um procedimento antes de fechar a unidade que passa por calor e por movimento câmeras percebem então enfim mas coleção tem muito então assim quer ver eu vou lembrar um monte mas coleção de capacete até já foi nosso garoto propagando Otávio Mesquita mil capacetes é um negócio o cara ficcionado em automobilismo coleção de revista tem muito coleção de moeda eu conheci também eu estava em uma unidade eu tenho essa curiosidade eu estou ali se a pessoa tem algum espaço o cara tinha coleção de selos mas um negócio e aí claro são mais minuciosas as prateleiras todas catalogada para ser bibliotecário então tem muitas curiosidades e acho muito lindo a pessoa poder enfim ter o seu espaço de poder ter a sua individualidade também de novo estamos falando das exceções sim lógico mas tem espaço para colher tudo cara se podiam depois fazer em alguma em alguma das unidades fazer um museu da self storage para pegar assim coisas legais guardar aqui é parte da coleção do professor mauri ficou aqui guardado até o falecimento do professor mauri do hipotético falecimento todo mundo vai falecer em algum momento em algum momento e em relação você falou sobre logística hoje vocês de fato estão atuando nessa parte de transporte ou isso faz vocês são parte da cadeia e você se enxerga dentro dessa cadeia a gold storage é hoje a maior empresa imobiliária de infraestrutura para logística urbana nós desenvolvemos e somos proprietários dos galpões dos parques são só armazéns na grande maioria dos equipamentos que a gente tem são parques logísticos e por que a importância do parque você tem um nível de segurança de compartilhamento de custos condominiais refeitório lojinha com RFD a gente oferece serviços dentro do parque etc para o bem estar dos funcionários a operação de logística de receber main bound out bound receber shipping a gente não faz nós não somos uma empresa de serviço a gente acopla outros fornecedores outros stakeholders dessa cadeia também mas é muito legal assim fazer um projeto com o cliente nesse estudo de como a logística pode interferir e impactar de forma mais positiva no centro urbano e só o fato dele mudar a operação dele 40km do centro urbano Cajamar Junjaí Guarulhos mais para dentro da cidade diminuiu o impacto dele em emissão em trânsito no tipo de veículo que ele pode usar um veículo menor muito mais eficiente etc e tal em 82% então assim essa parte que a gente fala de ESG mas de um olhar para o meio ambiente é uma infraestrutura verde essa logística verde funciona e é importante então assim porque a autonomia dos carros elétricos não permite você fazer essa entrega eu falei essa movimentação na cidade saindo de 50km não faz sentido no centro e também em modais em caminhões muito grandes é muito pouca eficiência desse caminhão quase vazio rodando rodando então pulverizar e ter essas infraestruturas em todas as áreas da cidade tem cliente que é nosso cliente em sete localidades empresas logísticas então ao invés do cara ter 15 mil metros quadrados locados a 40 quilômetros do centro ele tem 5 espaços conosco de 1.000, 1.500 metros quadrados e outra coisa mais perto do centro a eficiência desse metro quadrado é maior ele consegue girar ele consegue girar mais produto então quando você vai fazer ah pô já custa um pouco mais caro claro porque o valor daquele imóvel é mais caro no final do dia quem investe em desenvolver construir enfim operar espera ter um retorno sobre esse ativo então ele tem um valor mais caro por locação claro como um bairro mais nobre também mas a conta é o quão mais eficiente essa infraestrutura consegue ser e aí ele vai economizar em outros pontos do processo sabia que é muito louco mas dentro dos custos logísticos de uma empresa locação espaço varia entre 3 a 5% gasolina ou combustível diesel combustível 25 a 30 então assim uma operação logística tá muito mais vulnerável a situações de preço né em combustível que o aluguel e aí você tá numa localização que te permite ser mais eficiente enquanto você se locomove aí você já pagou a conta do aluguel já impacta completamente aí você pagou a conta ele acabou de vender tudo esse é o discurso de venda mas eu tô aqui há 11 anos educando é isso aí é muito legal eu tô batendo na mesa aqui mas relaxa tranquilo relaxa e me fala uma coisa cara e como funciona porque eu acho que são dois desafios né como você falou a gente atende B2B e a gente atende o consumidor final cada um tem um modelo de como isso funciona e vocês atendem também investidores não ou vocês têm por exemplo fundos dos espaços de vocês como vocês comunicam pra cada um desses modelos e apresentam qual é a comunicação de vocês e explicar isso pro público esse é um grande ponto acho que assim a gente ainda vive um momento de construção de awareness então pra pessoas físicas entenderem como usa porque usa em que situação usa vislumbrarem poder ter acesso a isso e tal e é uma construção de awareness desafiadora e tá aqui obrigado pelo convite ajuda nesse sentido porque nosso orçamento de marketing é diminuto no sentido de assim imagina quem é teu público-alvo qualquer pessoa de 8 anos a um dia antes de fazer a passagem que tem a condição de pagar o valor do box não é nada muito absurdo também então mesmo em classes sociais a gente tá falando com um espectro bem amplo imagina se eu for tentar me comunicar em veículos de massa já que meu público é tão amplo achar conta desse ROI esse retorno do investimento nunca então é construir awareness muito de forma orgânica com casos estamos aqui conversando e tal usar o marketing digital e réguas de inbound e por aí vai pras companhias já funcionam logística já existe mas também tem uma construção de entender que tem uma nova infraestrutura em regiões que ela não tava acostumada a ter sim porque é muito louco também um galpão um armazém uma fábrica antiga tá num bairro que tá ficando mais legal o que acontece vira prédio vira prédio sim o bairro tá ficando mais denso como é que esse bairro vai operar como essa região vai funcionar então precisa ter esse equilíbrio essa simbiose entre vários tipos de uso e várias funções de equipamentos urbanos e imobiliários dentro dos bairros pra que também você consiga ser autossuficiente nessa história então pras empresas ainda tem também um trabalho de conhecimento a entenderem que elas podem tá mais bem assistidas e acomodadas em vários pontos da cidade é nesse trabalho que a gente faz principalmente online acho que nosso funil 90% da captura ainda é digital tem um pouco de captura que passa na rua começa a perceber nossos móveis verde e laranja principalmente em São Paulo chama atenção daí o uso das cores inclusive a gente faz mas principalmente de forma digital e aí o tempo médio de estadia essa é uma informação legal você vê como a coisa vai a cultura vai se fortificando a gente começou era de 7, 8 meses hoje falando das pessoas físicas tá em 17 tempo de estadia caramba que legal quer dizer mais e mais acho que as pessoas também entendendo e fazendo uso de longa duração e não só em eventos específicos o que eu acho que é muito legal de entender a vantagem do serviço ele já entrou na loja e falar ah não é pra esse uso só esporádico esse serviço pode contribuir com a minha vida o tempo todo ou durante um longo prazo é isso aí muito legal isso bom Thiago queria cara fazer aqui nosso bloco final que é fazer algumas perguntas rápidas aqui pra você pra gente poder conhecer um pouquinho mais e aí você poder continuar contando aqui as suas histórias bora lá bora quem disse que você não ia fazer perguntas esse problema esse é o bloco do Maurício acho que não é preciso começar Thiago você tem um self-storage você pode contar o que você guarda nele nossa eu eu fui casado com uma arquiteta na verdade tive algumas arquitetas na minha vida confesso é o que me fez gostar muito de arquitetura e aí eu tenho eu tenho um tanto de móvel tenho cadeira várias depois eu me divorciei então também essas coisas enfim você monta mais três casas com o que você tem lá sou um desses tenho cadeira tenho móvel aí as pessoas sabem que você tem storage aproveita tem pai mãe tem coisa no teu storage tem tia tem mas você sabe que outro dia eu fui eu tenho um espaço de esquina assim é um corner e tal e eu falei cara vou precisar tirar um tempo só pra lembrar tudo que eu tenho aqui sim e aí a gente disso a gente criou um feature no nosso na nossa área alogada né cada cliente que a pessoa quando vai fazer o que a gente chama de moving quando ela vai entrar ela pode tirar as fotos do espaço e sobe na área alogada dela quando ela visitar a próxima vez ou mesmo sem visitar ela lembra onde está ela instrui a pessoa olha e tal não sei o que então eu tenho cara eu tenho muito móvel eu tenho caixa de coisas de fotografia é graças a Deus outro dia eu fui com a minha filha minha filha tem sete anos e ela falou assim olha que loucura isso né porque eu tive mudanças de endereço e tal e esses registros de fotografia impressa que eu tenho muitos é muito legal eu acabei guardando ali pra nessa história não se perder e aí ela não contava comigo pai eu quero ver suas fotos quando você tinha cinco anos sete anos não tem vamos lá ver aí a gente foi até o box temos um cafezinho na recepção pra ela tomar um café e nas nossas unidades a gente capricha no café de fato e aí a gente sentou no box aí eu abri as caixas todas e ela ficou se deliciando de ver as fotos e eu falei cara que loucura né porque assim essa turma qualquer um que é até 12 14 anos nasceu na experiência da fotografia digital só digital tá tudo ali né e aí eu percebi que ela tava com sete mas ela tava com um gap assim de não conhecer minha história visual deu sei lá uma foto tinha outra de bebê eu tinha pra arquivo sei lá digitalmente por alguma razão mas tinha um gap aí fomos lá aí fizemos tal não sei o que e disso e disso saiu olha que disso saiu um feature nosso da Aralogada e as pessoas enfim também pra organização pessoal você vai tira as fotos pode subir na sua Aralogada e aí você consegue mais ou menos lembrar porque muita gente também faz uma utilização coletiva é o pai o filho o esposo e aí pra você sugerir quando a pessoa for não eu sei que tá ali ó vai ter a mesa passo de lembrar se você pudesse escolher uma cidade pra morar durante um tempo que lugar que seria esse? a gente eu tive a experiência agora na Escandinávia a gente fez Oslo e Copenhagen né e foi muito interessante eu achei eu sou muito aficionada pela história do urbano né enfim das cidades e tal e entender que aquelas eram as duas capitais estamos falando de países com 4, 5 milhões de pessoas mas ali era o centro urbano teoricamente mais nervoso mais denso e tal mas com aquela qualidade de interação assim uma coisa era verão já e em Oslo por exemplo a cidade é toda recortada por água e vai formando prainhas mas tipo assim imagina forma uma prainha na Faria Lima e as pessoas na hora do almoço vão tomar um solzinho que não dura muito tempo o sol por lá tem que aproveitar e mergulham na água e saem e vão trabalhar uma lógica de que eu não achei que fosse encontrar na capital assim do país sabe e não estamos falando de países que não sejam países líderes em inovação em negócios e tal talvez por ser mais recente mas quem não conhece não é um destino tão óbvio assim eu achei Escandinávia maravilhoso tem alguma música que não pode faltar na sua playlist uau eu gosto muito de Beatles tem que estar lá eu gosto muito de Beatles minha filha gosta de Beatles então eu tenho a sorte de ter uma filha que gosta de muitas músicas parecidas comigo então as listas do Spotify são compartilhadas tem essa fase tem essa fase que é compartilhada eles começam a dominar o algoritmo logo mais ela vai começar ela está com sete então ainda a gente está tanto no MPB quanto em alguma coisa a gente ainda vai junto e Beatles é uma que a gente toca no piano toca no violão que legal já que você já lançou tem algum talento algum hobby que você tenha que normalmente as pessoas não sabem que você tem acho que minha vida é bem aberta eu sou praticante de yoga há muito tempo e não largo por nada mudou minha vida queria ser um grande músico mas não me dediquei quando era mais novo e aí hoje toca um violãozinho meio safado assim até pelo até pelo desafio acho que né de de sinapses mesmo assim de colocar o cérebro para trabalhar de uma forma diferente do meu dia a dia e tal e ter esse encontro musical com a minha filha que é algo que me alegra então é um espaço de convívio saudável assim ela vai já está me passando ler partitura melhor que eu mas de hábito eu tenho um aqui ó estamos em casa e é curioso talvez nada trivial quem me olhe me conheça eu tenho alguns baralhos eu gosto de assim eu tiro uma carta por dia assim não todo dia o oráculo do pão um outro baralho da cabala enfim e aí eu tenho essa coisa de um dia tirar uma carta lá na cabeça e ela tem isso comigo também é gostoso a gente faz às vezes no café da manhã assim vamos tirar uma carta vamos a gente faz ali tira um minutinho pega uma mensagem lê guarda pro dia é bobagem mas é um negócio que a gente gosta de fazer diferente muito bom Thiago meu que papo delicioso foi muito legal conhecer essa jornada uma das coisas que eu mais gostei foi de saber que a Good Storage é brasileira é daqui sabe a gente às vezes só está olhando pela cidade e não tem noção de que isso está nascendo aqui é algo nosso por mais que possa existir uma referência externa é do Brasil é nosso e assim o mesmo investidor da Good Storage ele tem outras empresas de self-storage no mundo Japão Europa Estados Unidos duas no Chile e aí de um lugar muito humilde mesmo amigo de todos os CEOs dessas companhias e aí eu falo no meu nome mas também é uma alegria assim que constantemente a turma vem passa alguns dias em imersão conosco para entender como é que nós estamos fazendo as coisas então assim a gente foi super late adopter nessa história a gente é o irmão mais novo mas eu acho que de fato o brasileiro tem essa história de aprender a lidar com a diversidade e aprender a adaptar o negócio essa história da pessoa jurídica a gente conseguiu e começamos pela pessoa física a gente foi entendendo essa oportunidade hoje outras quatro empresas do mesmo grupo de investidores que o nosso replicaram esse modelo assim para nós já que você falou um pouco de um olhar mais patriota tem esse orgulho mesmo no dia a dia valeu sensacional cara está mais que convidado para voltar aqui a gente continua essa conversa acho que só foi o começo tem muita história acho que é legal para continuar a ser contada espero que vocês continuem expandindo conheçam outros centros aqui do Brasil e continuem crescendo e se quiser montar um modelo de negócio de estúdio que as pessoas estão cada vez mais digitais produzindo conteúdo para a internet a gente pode começar a montar um podcast dentro de um box sim é isso aí vamos conversar além do que ainda mais Brasil é justiça só negociar com o pessoal do History Channel os direitos de uso o licenciamento da marca foi um prazer valeu valeu e até a próxima Rede Geek